Olá, hoje no terceiro programa da série A Narrativa na Literatura para Crianças e Jovens, vamos falar sobre fábulas. São nossos convidados para o debate o escritor, ilustrador e editor Luís Camargo, a professora e pesquisadora da Unisinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Juraci Saraiva, e a professora da Universidade Federal de Pernambuco, Márcia Mendonça. O Salto para o futuro já está no ar e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Quem nunca ouviu a história da cigarra que cantava enquanto a formiga só trabalhava? Ou a história da tartaruga que conseguiu vencer o coelho numa corrida? Estes são alguns dos personagens que habitam o imaginário de leitores em várias partes do mundo. Adultos, jovens, crianças, todo mundo tem uma ideia sobre o que é uma fábula. A fábula, ela sempre vai trazer uma mensagem, uma reflexão. E sempre ela tem um fundo moral, né? A fábula nos leva à reflexão, né? Do que está certo, do que está errado, a questão das diferenças, a questão do preconceito. A fábula, como eu vejo, são contos, em geral, populares, personagens animais, às vezes com fundo moral ou não, né? E em geral são alegorias, né? Quer dizer, está se falando de bichos, mas na verdade a vida humana está ali. Exopo e La Fontaine estão entre os autores de fábulas mais conhecidos no mundo. Eles criaram dilemas clássicos como os que se passam entre a cigarra e a formiga e o leão e o rato. Tem também a fábula do coelho e da tartaruga, né? Que o coelho se acha muito esperto e no final perde a corrida. A tartaruga que vai devagar e sempre ganha a corrida. E o coelho que, agindo na esperteza, para para descansar e a tartaruga passa por ele e acaba ganhando a corrida. Nesta sala de aula, os personagens da fábula são uma galinha e seus amigos de quintal. A galinha ruiva achou milho no terreiro e o porco e o pato e o peru, ela foi pedir se eles ajudavam ela a fazer o bolo de fubá. Como toda história popular, as fábulas têm sido contadas e recontadas. Eu vou dar um exemplo a você. O Macaque e a Velha. Eu lembro de criança, a versão do Macaque e a Velha lá. E o final do Macaque e a Velha é um final meio grotesco, né? E lá não era. E eu lembro de como criança ali fala, pô, esse troço aqui está errado. Fala, pô, alguém mexeu aqui. Não pode, esse conto não faz sentido terminar. Você não sabia como terminava, mas eu sabia que não era daquele jeito. Só depois, mais tarde, é que eu fui ver como é que era a versão, né? Que fala da bunda da Velha, etc. e tal, lá no Tesouro da Juventude, censuraram. Vale a pena até quem tem dar uma olhada para ver como é que é a versão lá, que é moralizada total e perde o sentido. A história é uma história transgressora mesmo, uma história que mexe com o grotesco, que mexe com a luta do velho contra o novo. Nossa, uma história importantíssima. E quanto à tão discutida moral das fábulas? Eu acho que talvez seja a grande lição das fábulas populares brasileiras, pelo menos, né? É a gente compreender uma ética de sobrevivência, que é a ética popular. É a ética da gambiarra, é a ética de fazer um truque para poder arrumar uma comida, enganar o outro, roubar a comida do outro, às vezes, se for o caso, porque a fome é soberana. Bom, para começar o programa de hoje, gostaria de agradecer os nossos convidados pela participação aqui no Salto para o Futuro, começando com Luiz Camargo, escritor e ilustrador de literatura infantil e juvenil, autor de diversos livros infantis, entre eles, Maneco, Caneco, Chapéu de Funil, Panela de Arroz e Bule de Café. Sua tese de doutorado tem como temática as relações entre texto e imagem presentes na literatura para crianças e jovens. Luiz, para a gente começar, eu queria que você dissesse o que é, de fato, uma fábula. Bom, a fábula é uma narrativa curta, mas é bastante importante a gente notar que esse tipo de texto se transforma com o tempo e o conceito também sobre o que é fábula vai variando muito com o tempo. Então, essa questão, por exemplo, da moral, que todos apontam como uma característica bastante importante, a gente lendo muitas fábulas, por exemplo, na internet existe um site que tem 600 fábulas do Exopo. Então, a gente vai notar que, por exemplo, não é sempre que existe uma moral explícita. Então, na verdade, você tem uma narrativa curta que permite diferentes interpretações. E eu cheguei à conclusão de que essa expressão moral ou lição é uma expressão meio engraçada, principalmente para a nossa civilização cristã, porque, na verdade, não existe uma moral, não existe uma ética, mas as fábulas são muito práticas. Na fábula do corvo e a raposa, o corvo está em cima da árvore comendo o queijo e aparece a raposa querendo comer o queijo, então ela encontra um jeito de enganar o corvo para ele abrir o bico e deixar cair o queijo. Então, eu acho que ela não tem um compromisso com o bem, não, dentro de uma determinada situação, como eu posso me sair bem ou não me sair mal. Eu acho que essa é a preocupação, pelo menos, das fábulas antigas. Certo. Juracy Saraiva, professora e pesquisadora dos cursos de graduação e de pós-graduação da área de letras da Unisinos. Sua linha de pesquisa é a literatura em contexto, que abrange estudos teóricos da narrativa e a metodologia do ensino da literatura. Juracy, por que ler as fábulas ainda hoje? Bem, as fábulas, elas têm uma importância no trabalho com a literatura na escola, em primeiro lugar, porque elas têm uma circulação na sociedade. Nesse sentido, elas constituem uma espécie de lastro de leitura que os alunos trazem para a escola, independentemente de sua classe social. Então, se o professor quer realmente se aproximar do aluno, ele deve partir daquilo que as crianças já conhecem. E, nesse sentido, as fábulas são extremamente interessantes, porque vão permitir um elo de ligação entre a realidade do aluno e a proposta da escola. Além disso, as fábulas, pelo processo de personificação dos animais, instalam uma receptividade muito positiva da parte do leitor. Então, a criança se vê representada neste animal, ela se vê identificada neste animal, porque ele vai substituir aquilo que, na realidade, ela não compreende. Então, essa representação ficcional ajuda a transferir uma melhor compreensão, a dar à criança uma melhor compreensão da realidade. Nesse sentido, então, eu acho que as fábulas são realmente um material didático interessante. Certo. Márcia Mendonça é professora de língua portuguesa no Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, onde também desenvolve sua tese de doutorado. Desenvolve pesquisas sobre livros didáticos, gêneros e letramento. É membro do Núcleo de Avaliação e Pesquisa Educacional e do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, ambos lá da Universidade Federal de Pernambuco. Márcia, e a fábula como gênero literário, o que ela pode render no trabalho de leitura, com a leitura e produção de textos? Eu vou me centrar, nesse momento, em algumas características que a fábula pode apresentar. Retomando um pouco a fala da colega, que trata da questão da personificação. Então, o professor pode, por exemplo, em sala de aula, trabalhar especificamente com esse gênero, mostrando para o aluno como essa personificação aparece textualmente, como é que ela está lá no texto. Um outro aspecto importante também na fábula é perceber a questão da alegoria. Como a fábula é uma narrativa alegórica, a simples presença de animais, por exemplo, que representem certas virtudes, certos defeitos, etc., prescindem de uma descrição muito detalhada. Então, as fábulas não descrevem muito esses animais porque eles já são simbólicos. Então, essa é uma característica textual, discursiva, das fábulas que o professor pode, dentro da série em que ele está trabalhando, explorar de forma bastante significativa. Certo. Já temos a primeira participação por telefone no programa de hoje. Quem fala com a gente agora é a Ivoneide de Goiás. Tudo bom, Ivoneide? Eu sou a Ivoneide Teleposo, Coro Coralina, da cidade de Goiás. E a pergunta foi feita pela professora Aparecida. As fábulas estão ligadas ao universo infantil. Estendê-las para o público adolescente seria possível? Como encaminhar essa abordagem ou analisar esses contos com os alunos? Boa noite e muito obrigada. Obrigado, Ivoneide. Obrigado também à Aparecida. Vocês dois estão participando assiduamente aqui dessa série do Salto para o Futuro. Continuem participando. Bom, e a pergunta de vocês também tem a ver com a pergunta do pessoal do Instituto de Educação, governador Roberto Silveira, de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. E eles querem saber, assim como Ivoneide e Aparecida, Luiz, se as atividades sugeridas no seu texto, no texto do boletim, poderão também ser adaptadas na educação de jovens e adultos, por exemplo. É, eu penso que sim. Inclusive, é muito interessante essa pergunta, porque quando a fábula surgiu, ela não era um gênero infantil. A fábula, ela aparece em manuais de retórica antigos, como um dos exercícios que os alunos deveriam fazer, entre outros tipos de texto que eles deveriam produzir, como uma proposta de lei, a descrição, a narração, aparecia a fábula. Então, eles deveriam fazer exercícios de reescrita das fábulas. E é uma atividade que realmente pode ser feita na escola e com muita produtividade. Então, basicamente, o que ela oferecia é uma argumentação, é uma história que condensa um comportamento que pode ser usado numa argumentação. Então, é assim que ela surge. E depois, ao longo da história, ela foi apropriada como uma coisa para a criança. Mas ela não é só uma coisa para a criança. E alguns colegas editores, conversando com alguns colegas editores, eles dizem que crianças muito pequenas têm dificuldade em entender a moral da fábula. Até como uma experiência pessoal, eu tinha uma certa resistência com relação à fábula, porque eu lia e nem sempre acertava a moral que estava no final do texto. Eu não conseguia relacionar uma coisa com outra, então eu me sentia muito incapaz. Então, foi com um certo exercício que eu me desvencilhei disso. Tá certo. Agora, Juraci, a gente sempre que fala de fábula, a gente tende a caracterizá-la exatamente por esse tópico que o professor, que o Luiz levantou agora. A moral no final do texto. Sempre tem a moral da história ali, sempre tem uma lição para o leitor. Como é que o professor deve, que critérios o professor deve utilizar para que essa moral não acabe sendo transmitida para os alunos como um olhar único sobre uma verdade, uma verdade estabelecida e única? Bem, eu acho que, antes de mais nada, o professor deve excluir a sentença moral que normalmente acompanha as fábulas e discutir com os seus alunos aquilo que, em geral, se costuma chamar de mensagem. Então, afinal, qual é a mensagem deste texto? Eles poderão trazer inúmeras opiniões a respeito disso e será possível construir, através dessa opinião coletiva, aquilo que poderia ser, então, a mensagem deste grupo. Eu gostaria só de retomar a pergunta que foi feita antes, se é possível aproveitar as fábulas para o estudo com adolescentes. Eu concordo plenamente com o Luiz quando ele diz que a origem das fábulas ou o destinatário das fábulas não eram crianças e, pelo fato de elas trazerem elementos simbólicos, elas são transferíveis para os diferentes estágios do desenvolvimento e não necessariamente são aplicadas às crianças apenas. E que esta prática de ler fábulas e de reescrevê-las e de modificá-las permite ao professor de língua portuguesa o trabalho com os elementos linguísticos da própria produção do aluno que vai servir, então, de elemento para uma crítica sobre o uso da linguagem. Além disso, quem trabalha com o EJA sabe da dificuldade que se tem para conseguir textos que sejam adequados a esse nível porque os alunos não têm um domínio linguístico extremamente desenvolvido e, ao mesmo tempo, não lhes interessa narrativas que tenham uma estrutura extremamente infantilizada ou que sejam extremamente simples em termos de conceituação. Então, nesse sentido, as fábulas preenchem uma lacuna em termos de textos para o EJA, para esse nível do ensino. Certo. Agora, Marcia, quais os critérios que devem nortear o professor quando ele vai selecionar uma fábula que vai trabalhar com seus alunos em sala de aula? Ele deve levar, pelo que a Juracy estava dizendo aqui antes, ele deve levar em consideração também a faixa etária daquele público, daquela clientela, dos alunos dele. Eu acredito que o primeiro ponto que norteia toda a prática pedagógica do professor são os objetivos. Dependendo do que você deseja na sua sala de aula, você pode ter um texto que dê muito certo e esse mesmo texto em outra aula não ser adequado. Então, por exemplo, se você deseja que seu aluno desenvolva a capacidade de percepção, de argumentação, de leitura crítica do mundo, a fábula pode ser um momento de ilustração de conflitos humanos, de comportamentos, alguns mais reprováveis, outros menos. Isso pode ser um mote para outras discussões mais abstratas, com adultos inclusive. E, eventualmente, você pode ter um objetivo de trabalhar com o aspecto lúdico, com o gênero do ponto de vista dos animais que estão ali, da história que está sendo contada e, eventualmente, obviamente, o conflito também, mas numa perspectiva um pouco mais lúdica. Então, são dois momentos diferentes, dois objetivos distintos e que é para os quais as fábulas podem servir perfeitamente. Certo. Temos mais uma participação por telefone no programa de hoje. Agora, quem fala com a gente é Osilda do Tocantins. Tudo bom, Osilda? Tudo bom, Murilo? Boa noite, especialistas e professores, todos os professores do nosso país. Sou Osilda Verônica Garcia, orientadora de aprendizagem do Teleposto, professor João Alves Batista, Araguaína Tocantins. O Luiz Camargo, no início do programa, ele já deu o conceito de fábula. Mas vamos lá. O que é fábula? Qual a sua origem? E qual a diferença da fábula hindu, da exópica? Boa noite e obrigada. Obrigado, Osilda, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Então, Luiz, como você já disse aí, Osilda, também, o conceito, a ideia de fábula, eu queria que você se prestasse, então, a esclarecer essas outras dúvidas. A diferença entre a fábula hindu e a exópica e a origem também, aquela pergunta, né? É, a pergunta é muito boa porque aquilo que nós geralmente entendemos por fábula é a fábula da tradição exópica, né? São aquelas fábulas que são atribuídas a Exopo, que é um personagem do qual a gente conhece muito pouco, né? É muito interessante, inclusive, que nas fábulas de La Fontaine, elas são precedidas por uma biografia de Exopo, que é totalmente fictícia, totalmente inventada, né? Porque na Grécia, naquele período, num determinado período, não se fazia muita distinção entre ficção e história. Então, na falta de informações, se inventava, né? E a fábula indiana, ela vem sendo divulgada no Brasil há muito pouco tempo, né? Faz poucos anos que a editora da Universidade de São Paulo, a Humanitas, né? Publicou esse livro, que é o Pankatantra, que reúne, é o primeiro livro, né? É uma coleção de cinco livros sobre fábulas. Uma característica marcante da fábula indiana é que se tem uma fábula dentro de uma fábula. Então, se tem um personagem que fala um aforismo, fala um provérbio, e um outro pergunta, bom, então, mas por que isso? O que aconteceu? E vai se encadeando uma fábula dentro de outra. E dentro de uma mesma fábula são introduzidas vários provérbios. Então, quando eu peguei uma dessas fábulas, que é a tartaruga cambugriva, quando eu fiz a adaptação, eu recorria a provérbios populares brasileiros, né? Tá certo. No próximo bloco, vamos conhecer o trabalho de uma escola em passo fundo, no Rio Grande do Sul, com as fábulas tradicionais. Até já. Nossa equipe foi ao bairro Vila Ipiranga, em passo fundo, no Rio Grande do Sul, para conhecer o trabalho de uma escola que participou da programação da terceira Jornadinha Nacional de Literatura. E em sala de aula, na pré-jornada, as fábulas tiveram espaço garantido. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Irmã Maria Catarina, os alunos da quarta série desenvolveram o projeto com Fabulando. O objetivo da professora foi... Fazer com que os alunos ampliem os seus conhecimentos sobre a leitura, sobre os estilos literários. As fábulas são textos de fácil compreensão, por isso eles têm um ótimo contato com as fábulas, eles adoram, eles interagiram muito bem. A aula começou com a leitura da fábula O Galo e a Raposa. E os alunos ficaram atentos às tramóias que os animais inventavam. O galo estava em cima da árvore e a raposa queria comer ele. Daí, ele inventou uma história que estava vendo uma matilha de cães e a raposa, como tem medo dos cães, desistiu de comer ele. Depois que a leitura da história terminou, a professora deu início ao debate. E o que que sempre tem nessas historias que elas procuram nos trazer um questionamento? Lição moral. Uma lição de moral, muito bem. E essa lição de moral serve pra quê? Pra ensinar. Isso mesmo, muitas vezes a lição de moral nos ensina coisas... Boas! Essa moral tem um objetivo de trazer o questionamento pras crianças. Não adianta você trabalhar o texto por si só. Então, eles acabam, através da moral da história, tendo o questionamento. Será que o que eu estou fazendo é certo? As atitudes com os meus amigos? Então, a fábula veio ajudar no questionamento pra eles crescerem como pessoas. Nos trabalhos em grupo, os alunos fizeram ilustrações e recriaram alguns personagens e objetos das fábulas. Não adianta somente ter a leitura e não ter a produção do trabalho, a parte prática. Então, a gente criou o trabalho com os jornais. Nós criamos as sucatas dos principais personagens das fábulas estudadas, pra que eles possam representar, através do teatro, essas fábulas. Então, eles tiveram uma outra visão. Além da visão do autor, eles estão criando a própria visão da fábula. A fábula acende os diferentes animais que falam, que se vestem como humanos, e histórias com moral, histórias antigas e populares. E a história que este grupo apresentou foi a fábula O Bolo de Cubá. A galinha ruiva, a suscar pelo terreiro, encontrou uma linda espiga de milha, que achado, vou fazer um bolo de cubá. E a galinha e alguns de seus amigos ganharam forma nas mãos dos alunos de outro grupo. Esse aqui é o peru, e eu fiz com o jornal. Esse aqui é a galinha ruiva, aquela que encontrou o milho no terreno. No dia seguinte, a professora e os alunos foram visitar a 11ª Jornada Nacional de Literatura. E antes do passeio, eles fizeram um trabalho na escola durante a pré-jornadinha, uma das etapas da jornada literária. Foi feito um trabalho prévio, sim, com eles, através de autores que estarão na jornadinha. Eles criaram um livrinho com os textos deles, através dos livros que eles estudaram. Então, eles produziram uma coletânea de livros. Toda a escola se envolveu nesse processo da jornadinha. Todos fizeram trabalhos práticos, teatros, reclamação de poesia. Foi um mega evento da escola. Bom, a gente estava aqui assistindo a reportagem, a Juraci me disse que essa professora fez a personificação da fábula. Eu queria que você explicasse, então, Juraci, para o professor que está nos acompanhando, o que significa isso, essa personificação, e como é que o professor pode trabalhar com isso na sala de aula. A personificação da fábula, quer dizer, nós temos a personificação quando os animais assumem atitudes e comportamentos humanos. E a professora, em vez de simplesmente ler a fábula com seus alunos, ela fez com que eles experienciassem a fábula através da dramatização. Então, eles se colocaram no papel dos animais e representaram aquelas atividades que estão sendo atribuídas aos animais. Então, criou-se aqui uma convergência de comportamentos que os leva, evidentemente, a entender melhor o que seja a significação que está inerente à fábula. Então, eu acho muito importante essa experiência. Além disso, a professora também explorou a habilidade técnica, manual das crianças, que passaram a fazer os próprios animais, a galinha ruiva e assim por diante. E as crianças têm um enorme prazer em poderem desenvolver e demonstrar isso que ganha uma configuração muito concreta. E nesse sentido, eu queria mostrar aqui uma ilustração feita por um aluno de uma escola de dois irmãos. Isso é o interior do Rio Grande do Sul. Se vocês prestarem atenção, vocês estão vendo que ele também apela para a personificação. Embora o texto básico não tenha sido uma fábula, mas um poema, o aluno entendeu que o elemento principal do poema era um elefante que pulava a corda. E aí está o elefante vestido com um traje humano e fazendo uma atividade lúdica da criança. Quem fala com a gente agora é a Gisele, de Santa Catarina. Oi, Gisele. Oi, boa noite. Falamos do teleposto do SESC de Chapecó. Nossa pergunta. Consideramos que as fábulas são um gênero riquíssimo para se trabalhar na escola. Porém, o que vemos é que alguns professores se limitam a trabalhar somente com a moral, deixando outros aspectos importantes de lado. Gostaríamos que comentassem esse fato. Obrigada. Obrigado, Gisele, pela participação. É muito bom ouvir vocês aí de Santa Catarina aqui no Salto para o Futuro. Participe mais vezes. Liga para a gente sempre. Então, Luiz, como é que você pode aí ajudar a responder a pergunta da Gisele? Então, eu queria pegar um gancho que a Márcia colocou, que é a questão do objetivo. Quer dizer, todo o nosso trabalho, ele deve ser orientado por um objetivo. O professor precisa ter clareza de onde que ele quer chegar, porque a partir desse ponto final é que ele vai saber quais são as etapas necessárias para o seu trabalho. Então, eu sei que é muito difícil, às vezes, o professor estabelecer esses objetivos. Uma das questões importantes é que esses objetivos possam ser observados. Então, por exemplo, eu não considero que desenvolver a criatividade seja um bom objetivo, porque ele é difícil de ser observado. Mas se eu disser, por exemplo, desenvolver a flexibilidade, eu posso, por exemplo, oferecer para os alunos uma fábula sem colocar o título e pedir que os alunos, depois da leitura, criem um título. Isso já foi feito até em Dois Irmãos, com a colaboração da Juracy, e os alunos deram títulos muito diferentes uns dos outros. Então, por exemplo, a fábula A Tartaruga Cascadura, que aparece no texto, alguns alunos colocaram como Os Três Amigos, Os Três Amigos Menos Um, Cascadura, Graúdo e Miúdo, enfim, vários títulos. Um outro ponto que eu considero importante é o compartilhar. O que significa o compartilhar? É um problema que na escola a gente tem o aluno que faz um trabalho só avaliado pelo professor. E hoje a gente precisa entender que o professor não é a única fonte de conhecimento e que o aluno precisa prestar atenção no seu colega, porque ele pode aprender com o seu colega. Então, se o professor oferece uma oportunidade que os alunos falhem os títulos que eles criaram, o aluno, ele vai ter outros resultados que ele vai poder incorporar à sua experiência. E dessa maneira ele vai desenvolver a tal da flexibilidade que eu coloquei. Quem fala com a gente agora por telefone é a Rose, do Rio de Janeiro. Tudo bom, Rose? Tudo bem. É a Rose, orientadora de aprendizagem do Teleposto de Paraíba do Sul. Nós estamos em recepção organizada no Colégio Estadual Lions Club. Bom, em primeiro lugar, nós gostaríamos de dar parabéns para o Luiz Camargo pelo texto. Está excelente falar para ele que ele facilitou demais a vida dos orientadores, que tem tudo o que a gente gosta, tem um monte de exemplos de atividades práticas para a sala de aula, que está a 10. Aí nós gostaríamos que ele comentasse a avaliação em cima de um trabalho feito com fábulas em sala de aula. Obrigada, boa noite. Obrigado, Rose, pela sua participação. Obrigado a todas as cursistas que estão aí assistindo o Salto para o Futuro. Só que eu vou encaminhar a sua pergunta para a Márcia, que está ali quietinha há mais tempo nesse bloco. Márcia, então, como é que pode ser, depois o Luiz pode até comentar também, como é que pode ser encaminhada essa questão da avaliação? Novamente, volta a questão dos objetivos, dependendo do que você deseja. Por exemplo, se você espera que seu aluno passe a gostar mais de ler e a fábula seja um desses textos, obviamente uma avaliação do tipo mais tradicional, colocamos aqui entre aspas, seria absolutamente inadequada, porque isso não tem nada a ver com a questão do desenvolvimento do prazer, do gosto pela leitura. Mas esse gosto, esse desenvolvimento do gostar de ler pode sim ser avaliado com outros instrumentos, na medida em que o aluno pode dramatizar o texto, ler com os colegas, para os colegas, em situações específicas, dizer se gostou e por que gostou. Um outro aspecto que gostaria de retomar da pergunta anterior, que o Luiz respondeu, em relação à riqueza de trabalho que pode ser feita com as fábulas. Uma das coisas que eu acho extremamente fascinante nas fábulas são certos momentos de embates argumentativos entre os personagens, momento em que um tenta convencer o outro de que aquela posição é a mais correta, a mais adequada, a mais pertinente e, portanto, o outro deve ceder. Então, esse percurso argumentativo, muitas vezes elaborado de forma extremamente sofisticada e delicada, pode ser aproveitado em sala de aula para o trabalho com as crianças e com adultos também. Certo. Juraci, nós recebemos aqui um e-mail da equipe do NTE de Anápolis, em Goiás. Obrigado aí pela participação, fiel também aqui ao Salto para o Futuro. Eles dizem o seguinte, que muitos de nós, professores, por não sabermos contar histórias, nós frustramos as produções infantis. E aí pede que você comente um pouco essa afirmação. Como é que o professor aí pode resolver esse dilema? O professor tem que ser um contador de histórias? Olha, eu acho que o professor acaba naturalmente sendo um contador de histórias. É claro que nem todos são atores que conseguem ter uma performance excelente. Mas se nós somos leitores e se nós realmente vivenciamos o texto que lemos, nós conseguimos verbalizar esse texto de forma que seja interessante, agradável. E, sobretudo, quando nós conseguimos envolver o nosso aluno, fazendo com que ele seja copartícipe da narração. Então, se soubermos estabelecer uma relação comunicativa com os nossos alunos, o argumento de uma história pode se transformar numa excelente narração em sala de aula. E agora nós vamos ouvir uma outra Juracy que está ligando lá do Rio Grande do Norte. Tudo bom, Juracy? Boa noite, Murilo. Boa noite, professores de todo o Brasil. Equipe produção do programa Salto para o Futuro. Um abraço bem especial ao pessoal da TV Escola de Natal, que grava toda a programação da nossa querida TV. Aqui é a professora Juracy Araújo, da telesala da Escola Estadual Coronel Silvio Bezerra, na Terra das Flores, que é Floriana, no Rio Grande do Norte. A minha pergunta, né? Geralmente, as fábulas, elas tratam dos animais, falam dos animais. Como as fábulas podem contribuir do comportamento humano? Boa noite, muito obrigada. Obrigado a você, Juracy, sempre participando aqui do Salto para o Futuro. E o nosso abraço também para o pessoal da TV Escola lá de Natal. Então, Luiz, como é que o trabalho com as fábulas pode contribuir para a questão do comportamento? Eu imagino que ela está falando do professor trabalhar a questão do comportamento com seus alunos. Então, é muito interessante essa lembrança de que as fábulas, em geral, trazem animais. E, de certa forma, a gente um pouco até cristaliza um pouco essa noção de que as fábulas são narrativas curtas envolvendo animais. Mas, quando a gente lê uma quantidade maior, vai descobrindo outros personagens que aparecem, até estações do ano, vegetais, o carvalho e o bambu, e por aí afora. Mas, sempre, como o Ricardo Azevedo marcou, a fábula tem um caráter alegórico. Por quê? Porque, na verdade, cada um desses personagens, seja um objeto, seja uma pessoa, seja uma planta ou um animal, emblematiza, simboliza um determinado tipo de comportamento. Então, por exemplo, no caso que eu citei há pouco do corvo e da raposa, a gente tem um corvo em cima da árvore, né, comendo um queijo e aparece a raposa. E diz que o corvo é muito bonito e que só faltaria se ele cantasse, porque daí seria a ave mais extraordinária que existe. Então, eu falo, não, não por isso. Então, o corvo começa a cantar, no que ele vai começar a cantar, ele deixa cair o queijo e lá vai embora a raposa com o queijo. Então, o que a gente pode perceber aí, né? Quer dizer, a gente vê um comportamento de desperteza e que mostra que a gente não deve cair em qualquer conversa, tomar cuidado, né, com elogios. E, frequentemente, a gente escorrega muito, né, com isso. Acredita muito em elogios. Mas isso, quer dizer, assim como uma fábula que não apresenta um título, se um professor levar uma fábula e não colocar um título, os alunos podem dar vários títulos para aquela fábula e dar um título significa compreender, né, pegar a ideia central, assim também, daquela situação, várias interpretações podem ser tiradas pelos alunos. Daí que eu acho importante esse momento do compartilhar em que os alunos possam expressar as suas opiniões, ouvir a argumentação dos seus colegas. Porque o objetivo não é chegar num resultado único, mas perceber exatamente aquilo que na teoria literária se fala tanto que é a tal da polissemia, a pluralidade de significados. Você não precisa chegar num resultado único. Assim como a gente pega um copo d'água, conforme seu olhar de cima, olhar de baixo, eu vou ter diferentes perspectivas, da mesma maneira, o texto, visto de diferentes perspectivas, né, segundo as experiências diferentes de cada aluno, vão trazer diferentes interpretações. Tá certo. Bom, o nosso site, ele tem uma sessão para que os cursistas, para os telespectadores do Salto, possam deixar recados. E a Dinorá, de Goiás, de Jatain, Goiás, fez isso. Ela parabeniza pela série, elogia também o seu texto, Luiz. E ela diz que acredita que o uso desse tipo de texto, o uso das fábulas em sala de aula, desperta o gosto pela leitura e a reflexão sobre os valores humanos, que muito tem preocupado pais e educadores. Como, Márcia, que as fábulas podem ter esses dois papéis, essas duas serventias aí? Eu acredito que um aspecto importante na fala de Luiz é que ele apresenta a questão da discussão sobre o comportamento humano, mas em nenhum momento, e todos os participantes aqui, se propôs que a fábula fosse moralista. As fábulas não vieram, não existem para ser moralistas, mas para levar a pensar sobre as questões humanas. Mesmo porque, o Ricardo Azevedo fala um pouco disso, a ética da sobrevivência. Então, há certas situações na nossa vida em que a gente até escorrega na ética por uma pressão maior, a fome, a necessidade, etc. E o importante de tudo isso é levar à reflexão sobre esses comportamentos humanos. E não necessariamente a essa via única de que a moral é essa, a verdade é essa e todos devem se pautar por esse caminho. Acredito que a discussão é a questão mais rica do trabalho com as fábulas. Ok. Depois do intervalo, vamos continuar falando sobre fábulas. Salto para o Futuro volta já. Salto para o Futuro está de volta, hoje estamos debatendo as fábulas. E eu queria te perguntar, Luiz, se há uma produção contemporânea de fábulas atualmente? Na verdade, eu acho que as coisas se misturam, tanto a criação de novas fábulas como a recriação das fábulas antigas. No caso, por exemplo, o La Fontaine, ele basicamente retomou a tradição grega e a tradição hindu e criou algumas fábulas. No Brasil, a gente tem um nome bastante importante, que é o Monteiro Lobato, com o seu livro Fábulas. E tem um aspecto que eu gostaria de salientar, que trabalhando com educação é muito importante, é que me parece que no livro Fábulas, ele traz uma pedagogia do ensino. Porque a gente tem a Dona Benta, que conta uma fábula, e depois a gente tem a conversa dos personagens do sítio, discutindo o comportamento dos animais, discutindo a moral. Às vezes, a Dona Benta reconta uma fábula do jeito dela. A Narizinho fala, olha, outro dia eu vi essa fábula ao vivo, mostrando uma situação concreta, em que uma situação da fábula aparecia na vida cotidiana. Então, é um autor que não pode ser esquecido. Depois a gente tem a produção do Milor Fernandes, com as fábulas fabulosas, com uma visão bastante irônica da tradição. E nós temos autores também contemporâneos, como a Ruti Rocha. Aqui eu tenho uma fábula tradicional, o rato do campo e o rato da cidade, mas ela faz uma brincadeira com esse americanismo que a gente absorveu. Então, ela fala em freezer, ela fala em queijos franceses. Então, faz toda uma brincadeira. Bem globalizada. Bem globalizada, com a nossa realidade de hoje. Eu gostaria de complementar, dizer que essa adaptação que os autores fazem, também pode ser uma motivação para que os professores façam adaptações das fábulas, tal qual o Luiz fez, deixando tão interessante a fábula da Onça e do Cabrito. Pois é, exatamente isso que eu ia te perguntar. Colocando, regionalizando, né? Essa questão, o Luiz fala também bastante no texto da importância da reescrita, do trabalho com a reescrita das fábulas na sala de aula. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. É, eu acho que... Eu entendo que se lê para se escrever e se escreve para ser lido. Então, o professor que lê fábulas, que explora textos com seus alunos, deve propor a eles uma atividade de escrita que tenha sido motivada pelo próprio texto que eles escreveram. E nesse sentido, o Luiz dá uma série de sugestões que são interessantes, desde a mudança do discurso indireto para discurso indireto, ou a narração sob um outro ponto de vista. Por exemplo, essa da Onça e do Cabrito poderia ser contada não por um narrador que está ausente da história, mas ser contada pelo próprio Cabrito, como ficaria, né? Então, há tantas possibilidades de se reescrever as fábulas. Agora, o aluno também não escreve para guardar seu texto dentro de uma pasta e para que o professor o avalie. Esse texto tem que ser lido, como o Luiz sugeria, lido pelos colegas, para que seja discutido, para que seja melhorado na sua expressão linguística. E eu proponho muito mais, para que ele circule do espaço da sala de aula para a escola e da escola para a comunidade, para que ele seja um elemento de interação entre o professor que trabalha em classe, com os pais que estão em casa e que podem vir a ser convidados também a serem produtores de fábulas. Tá certo. Agora nós vamos ouvir a participação do James do Tocantins. Olá, James! Olá, Murilo, professores convidados e cursistas do Salto. Sou o James Aguiar, falo do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. As fábulas mostram pontos de vista sobre comportamentos humanos, recomendam certos comportamentos e censuram outros que devem ser evitados. Analisando a história da educação no país, observamos que hoje a escola buscou se adequar a essa sociedade na qual crianças e jovens praticamente perderam a noção de limites e regras necessárias à vivência em sociedade e o exercício pleno da cidadania. Gostaria que os professores fizessem comentários sobre essa abordagem. Obrigado, James, mais uma vez pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Eu conto com você amanhã e no programa 5 dessa série última também. Então, Marcia, como é que você pode ajudar o James? Novamente, a questão do comportamento aparecendo aí associado ao trabalho com fábulas. Eu acredito que o professor pode partir do momento da complicação. Em que momento há um desequilíbrio naquela história que gera tudo o que vem depois? E a partir dessa análise, dessa complicação, pensar nos pontos de vista. Quem está contando a fábula em que momento? Será que trocando-se os pontos de vista, ou seja, se você tem o leão e o rato, a fábula sendo narrada por um ou por outro personagem, isso faria alguma diferença? E o que isso tem a ver com o modo como nós encaramos as nossas interações, os nossos conflitos humanos, nas nossas interações diárias, cotidianamente? Então, acho que é um trabalho que o professor pode desenvolver de forma bastante rica e interessante. Certo. Luiz, nós recebemos aqui um e-mail da Ciseni, do NTE de Anápolis, em Goiás também, e ela fala que as fábulas são narrativas que geralmente apresentam animais como personagens, um pouco daquilo que a gente discutiu já no início do programa. E ela diz que isso vai de encontro aos interesses das crianças. E pede que você comente essa afirmação apontando caminhos para sensibilizar os professores que querem trabalhar com fábulas. Então, no meu texto eu até comentava uma experiência em educação infantil, com teatro de bonecos. E juntando com isso, a gente sabe que o Programa Nacional Biblioteca da Escola incluiu como gênero, entre as coleções, o teatro. E pensando nisso, quando eu estava editando uma coleção de livros de língua portuguesa, eu resolvi introduzir pelo menos um texto teatral em cada um dos volumes. E um deles foi justamente uma adaptação do Leão e do Ratinho. E a Brasileirando, então, a história, eu colocava o Ratinho caminhando e cantando a música do Caetano Veloso. Eu gosto de te ver, Leãozinho. Estão brincando um pouco com isso. E eu gostei muito da experiência que foi mostrada no Rio Grande do Sul, com aqueles bonecos. Eu cheguei a fazer uma experiência com professores, com recursos bem mais simples. com os professores que iriam reproduzir essa atividade com seus alunos. Então, a ideia é desenhar o personagem numa folha de papel, pintar, colorir, etc. Recortar e depois pregar com fita crepe numa caneta ou num lápis. E com aquele boneco, improvisar aquela cena. Uma outra coisa interessante é que a gente pode partir da observação dos animais para se criar relatos. Quem tem um gato, quem tem um cachorro, um bichinho de estimação em casa, percebe como eles têm comportamentos muito característicos e que, às vezes, são muito humanos. As expressões que os animais fazem. Então, a gente pode fazer esse processo inverso, partir da observação dos animais para a criação. E uma outra coisa que me parece interessante, assim, é que mesmo nos textos em que se propõe uma imparcialidade, sempre há um ponto de vista de quem escreve. Para mostrar isso, basta ver a manchete do resultado de jogos de futebol. Tá certo. Desculpa te interromper, que a gente já está aqui na reta final, chegando ao finalzinho do Salto para o Futuro. Eu gostaria de ouvir as considerações finais da Márcia. Bom, eu gostaria de retomar as experiências realizadas e frisar que elas foram vivências plenas, né? Que começaram antes da leitura, durante a leitura e após a leitura da fábula, chegando até a produção. Então, não foram vivências pontuais, né? Mas foram inseridas dentro de projetos planejados para a prática pedagógica, né? E isso é extremamente importante, né? Para que aquela vivência, de fato, adquira significado, ela foi pensada, ela foi posta em prática, ela foi vivenciada de forma significativa, para que os resultados fossem melhores, né? Então, o trabalho pontual pode não render tantos frutos quanto a gente poderia ter em sala de aula. Ok, Márcia. Obrigado. Juracy, por favor, suas considerações finais. Eu concordo plenamente com as observações da Márcia, mas eu gostaria de salientar que nessa sociedade em que a ausência de limites está manifestada em diferentes níveis, o fato de se trabalhar com fábulas permite que se tenha uma reflexão sobre o comportamento humano sem que se parta de uma ordenação, de uma ordem, e isso não é permitido ou isto é permitido. Quer dizer, a reflexão sobre aquilo que está expresso é que vai levar a uma melhor compreensão daquilo que é mais adequado ou menos adequado. Então, eu saliento a importância das fábulas como um elemento de formação de jovens e de crianças. Ok, Juracy. Obrigado. Luiz, por favor, suas considerações finais sobre o que a gente discutiu aqui no programa de hoje. Então, pegando o gancho de uma das professoras que falou a respeito do contar histórias, eu acho que ela começa por ler histórias para as crianças, eu acho que o professor poderia ler uma fábula por dia, por exemplo, dentro de um programa de um mês, por exemplo, e é claro que as primeiras experiências podem não ser muito satisfatórias, mas, à medida que se vai repetindo, se vai aperfeiçoando. E até, pegando o gancho de uma moral do provérbio popular, de grão em grão a galinha enche o papo, quer dizer, de fábula em fábula contada, se forma um bom contador de história. Está certo, Luiz. Agora, você disse, a gente discutiu aqui também um pouco durante o programa, e você também diz no seu texto, no texto que está no boletim, da importância que pode ter a adaptação dessas fábulas para a realidade em que está inserida aquela escola, para a realidade dos seus alunos. A gente ainda tem um tempinho, gostaria que você falasse um pouco disso para o professor. É, é muito interessante que, como as fábulas, os modelos surgiram na Grécia e na Índia, eles trazem os animais e trazem características até de comportamento de onde elas surgiram, da época. Tem um exemplo interessante de uma fábula grega em que a gente tem um carro de boi, e quando o Monteiro Lobato foi reescrever a fábula, ele transformou esse carro num automóvel. E eu acho que isso é uma coisa que a criança pode fazer com facilidade, porque ela está num ambiente que tem determinadas características, e isso força ela a transformar a realidade em que ela vive em texto. Porque tem essa coisa importante que a Juracy coloca, que não é uma atividade meramente escolar. tem a ver com a interpretação da realidade, transformar a sua visão em texto, e ao mesmo tempo sair do texto e refletir sobre a realidade. A importância desses dois movimentos. E a importância desse trabalho com fábulas, já com as crianças pequenininhas ali, para despertar o prazer pela leitura? É, eu acho que no caso das crianças pequenas, o que a gente vai ter mais é a questão do animal, da ligação que ela vai ter com o bicho que é fofinho, o animal que é assustador, é uma coisa mais lúdica e mais emotiva. Eu acho que realmente a questão mais abstrata, do conceito que está por trás, já fica mais difícil, no caso, por exemplo, da educação infantil. Bom, eu agradeço as participações do Luiz Camargo, escritor, ilustrador e editor, da Juracy Saraiva, professora e pesquisadora da Unisinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e da Márcia Mendonça, professora da Universidade Federal de Pernambuco. No programa de amanhã, vamos falar sobre contos de origem. O Salto para o Futuro está quase no fim. Você fica agora com o depoimento do teólogo, filósofo e escritor, Leonardo Boff, que conversou com a nossa equipe sobre a importância da leitura e sobre o fascínio que as histórias exercem no imaginário do leitor. A filosofia sempre disse que ler é sempre reler, e entender é sempre interpretar. Isso significa que o leitor, ao ler um livro, um texto, ele se faz co-autor. Então ele entra num processo de educação, porque ele se confronta com a mensagem que está no texto. Mede o seu saber com aquele saber, e essa troca é extremamente fecunda, porque ele vai se modificando na medida em que não só recebe a mensagem, ele recria em cima da mensagem, abre o seu horizonte. Por isso que a leitura é tão fundamental e indispensável nos meios que a humanidade encontrou, e talvez seja o meio mais permanente, que não será superado por nenhum outro, porque é ele que permite essa dialogação permanente e a volta, a dialogar, e a reler, e a reinterpretar, e a recriar continuamente. Então, o autor não tem o monopólio do livro, ele comparte com todos os seus leitores. O autor não tem o monopólio do livro, e a encerrar o seu livro. Obrigado.